Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Felic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catolique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que se interessam por esta temática, mas que muitas vezes por questões de tempo, por questões financeiras, não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novos vídeos, há um sino também aqui embaixo que você pode clicar e a cada nova postagem você receberá um e-mail falando que o novo vídeo está disponível. Bom, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje veio de um dos comentários do vídeo da semana passada que eu falei a respeito da tolerância e do diálogo, focando talvez mais numa questão interreligiosa. O comentário pediu para que eu falasse um pouco a respeito dessa tolerância que deve haver dentro das religiões cristãs, ou seja, evangélicos, católicos, ortodoxos, que, no caso, infelizmente, ainda é algo que precisamos falar e precisamos lutar para que a cada dia haja mais diálogo entre nós mesmos cristãos. Quando a gente fala a respeito desse diálogo entre as tradições cristãs, nós estamos falando daquilo que é chamado diálogo ecumênico, ou seja, quando católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos se reúnem para conversar entre si. Então, nesse sentido, por pressuposto, nós já sabemos que todos são cristãos, todos têm a mesma base de fé, todos acreditam em Jesus como Salvador, o Filho de Deus, ou seja, os princípios da fé cristã são partilhados por todos esses grupos, de maneira que o diálogo já tem uma base comum. O que diferencia, muitas vezes, é algumas questões doutrinais, alguns princípios, não, mas algumas doutrinas mesmo, que algumas são diferentes umas das outras, então são questões importantes, sim, mas não são definidoras a respeito da fé cristã propriamente dito. Então, nesse sentido, quando nós falamos de um diálogo ecumênico, é uma tarefa muito importante de ser realizada, e até mesmo um testemunho cristão, você ser capaz de dialogar com seus irmãos e irmãs de outras denominações e de outras comunidades cristãs. Mas, infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande e estereótipos muito grandes criados ao longo da história, como, por exemplo, é comum que evangélicos pensam que todos os católicos são idólatras, é comum que católicos pensem que todo evangélico seja fanático. Isso ainda persiste muito na nossa sociedade brasileira. E é algo que nós, enquanto teólogos e teólogas e pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus, precisamos sempre estar atentas para não reforçar esse tipo de estereotipia. Mas, ao contrário disso, sermos capazes de estudar a doutrina do outro para poder compreender e para poder dialogar, o que é próprio do diálogo. Então, por exemplo, antes de ficarmos reafirmando os estereótipos, seria muito mais interessante que, se você é evangélico, e que você estudasse a doutrina católica para saber o que confere e o que não confere, o que é igual e aquilo que não é. Da mesma forma, se você é católico, que você estudasse a doutrina protestante e evangélica para saber o que ela diz, até mesmo para poder mensurar o que é igual e o que é diferente. E, ao fazer isso, vocês, como um todo, quem fizer isso, vai perceber que há muito mais similaridade do que diferença. E é isso que precisa ser ressaltado. O diálogo ecumênico deve ser fomentado no meio cristão, visando justamente a unidade, visando o bem comum e visando uma ação efetiva na sociedade, levando a paz, o amor e os princípios do reino de Deus, que é comum, que são comuns a todo o movimento cristão, seja ele católico, protestante, evangélico ou ortodoxo. Então, que o diálogo ecumênico possa ser, de alguma forma, algo pelo qual nós nos esforçamos de fazer, sempre procurando entender o outro, a postura do outro, para, assim, podermos realmente dar testemunho de que somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, era isso que eu gostaria de falar. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. E fica, novamente, o convite para se inscreverem no canal. E até a próxima, então. É só isso mesmo. Tchau.